Fala torcedor, fala torcedora, tô chegando aqui do canal repórter Bruno Flores pra gente falar de Inter e é uma chuva de informações, Yuri Alberto vai desfalcar o Inter pelo menos nos próximos dois meses vai ter ainda desfalque nos próximos dias do João Peglow e do Lucas Ribeiro que testaram positivo pra Covid, quero falar sobre a possibilidade de o Inter estar emprestando o Rodrigo Moledo para a equipe do Corinthians e também sobre o negócio Alexandre Pato que hoje teve uma novidade, a gente já vai falar sobre tudo isso, mas antes roda a vinheta Vamos lá gente, vamos falar de Inter aqui no canal repórter Bruno Flores tem muita coisa pra gente falar, tem Yuri Alberto, tem Peglow e Lucas Ribeiro com Covid tem o caso do Alexandre Pato, eu quero falar também sobre o Moledo e as chances dele jogar no Corinthians de São Paulo antes, vou dar o recado aqui da refrigesa, pra você que tem um problema de refrigeração e quer resolver pra resolver, tem que ser com a refrigesa o link do Instagram dos caras tá aqui na descrição, o WhatsApp tá na tela se você quiser comprar um ar-condicionado, fazer manutenção, fazer limpeza contratar um serviço de refrigeração pro seu comércio e aí pode ser limpeza de balcão refrigerado, instalação, instalação de freezer, manutenção tudo o que você quiser, você vai com a refrigesa que eles vão resolver o teu problema atendimento no litoral norte do Rio Grande do Sul e também na região metropolitana refrigesa, o WhatsApp tá na tela e o Instagram tá aqui na descrição eu quero falar primeiramente nessa chuva de informações do Inter sobre João Peglow e Lucas Ribé testaram positivo para a Covid-19 o comunicado foi feito por parte do Internacional já na tarde de hoje pinzinho já da tarde, início da noite de hoje então os dois vão ficar aí afastados nos próximos dias cumprindo o isolamento vão cumprir aquele período sem participar de treinos ou de jogos o Inter dessa vez acabou divulgando os nomes na outra vez em que teve número de testes positivos o Inter acabou não divulgando o nome dos atletas mas dessa vez o Inter acabou publicizando quem são esses atletas que testaram positivo sendo assim, os dois jogadores que estão assintomáticos essa é a boa notícia são desfalques no Inter para as próximas rodadas e os próximos jogos, próximos compromissos do Colorado quem também vai desfalcar o Inter e aí um caso mais preocupante é o Yuri Alberto atacante que teve pouca minutagem em campo pelo Inter foi contratado durante a paralisação por conta da pandemia e olha só, está fora por seis semanas ele acabou tendo uma lesão extensa segundo as informações do departamento médico do Inter na coxa esquerda a lesão extensa que tira o Yuri Alberto de basicamente dois meses de atividades tendo em vista que ele vai ficar fora por conta da lesão e também vai ter claro um período de readaptação quando estiver voltando do tratamento então, Yuri Alberto é mais uma baixa no setor ofensivo do Inter que já tem William Potker já tem Paolo Guerreiro o João Peglo, que vai ficar alguns dias fora e o Yuri Alberto todos esses jogadores estão fora dos jogos do Internacional são baixas no setor ofensivo até porque o Inter estava no mercado para buscar atacante ou atacantes e isso fez com que o Inter acelere esse processo vai ter que acelerar mas o técnico Eduardo Cudê chegou a caracterizar o mês de setembro que será terrível e ele disse essa frase ao canal Vozes do Gigante se você quiser conferir a entrevista que os caras do Vozes fizeram com ele está aqui no YouTube com o técnico Eduardo Cudê o Alexandre Ernst, o Lucas Collar e o Leandro Bez conversaram com o técnico do Inter e uma dessas frases foi essa que eu destaquei aqui para caracterizar como é que o técnico Eduardo Cudê vê o mês de setembro com todas essas baixas no setor ofensivo eu quero falar aqui também sobre Alexandre Pato porque a informação do colega Carlos Lacerda da Rádio Grenal é que o Inter desistiu do negócio por Alexandre Pato o Inter se retirou da negociação porque o Pato não respondeu o Pato não deu um retorno para o Inter eu tinha perguntado ao Rodrigo Caetano em uma entrevista coletiva sobre quanto tempo o Inter podia esperar pelo Pato e aí o Caetano foi alto e claro falou muito abertamente sobre isso o Inter não pode esperar o Inter é um clube grande, gigante não pode esperar a resposta de jogador de treinador, de dirigente de qualquer pessoa e o Inter parou de esperar o Inter desistiu do negócio do Alexandre Pato está se retirando da negociação segundo a informação do meu colega Carlos Lacerda da Rádio Grenal quero fechar esse vídeo falando sobre Rodrigo Moledo porque o Corinthians fez uma sondagem ao jogador tentando uma contratação especialmente uma proposta de empréstimo para o Inter só que a direção do Inter só aceita negociar o Rodrigo Moledo de forma definitiva somente numa venda o empresário do Rodrigo Moledo Cleiton Falcão com quem eu também tentei buscar algumas informações diz que não pode comentar um caso então ele não fala mas é claro que confirma essa informação de uma tentativa do Corinthians mas o Inter só quer negociar o jogador em definitivo mesmo que aqui o técnico Eduardo Cudê já tenha dito que o Rodrigo Moledo naturalmente vai ficar para trás da fila porque ele não tem as características que o técnico do Colorado quer saída de bola especialmente essa participação na criação de jogadas desde o início no sistema defensivo coisas que o Zé Gabriel e o Lucas Ribeiro na visão do técnico Eduardo Cudê tem e oferecem que o Rodrigo Moledo não pode dar ao time nesse momento mas o Inter não negocia esse jogador por empréstimo inicialmente deseja apenas uma venda em definitivo caso algum clube tenha interesse se você gostou desse vídeo se gosta do conteúdo do canal se inscreve deixa o like ativa o sininho porque a qualquer momento eu estou chegando com mais informações da dupla Grenal por aqui valeu tchau 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 tchau